E quase 50 milhões de reais. Este é o valor que os hospitais universitários vão receber do governo federal. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. Os recursos fazem parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Eles são usados para qualificar e ampliar os serviços do Sistema Único de Saúde à população. Desde a criação em 2010, o programa já destinou quase 3 bilhões de reais para unidades de todo o país. No ano passado, o investimento foi de mais de 828 milhões de reais, o que permitiu 23 milhões de atendimentos ambulatoriais e internações nos hospitais universitários. Aqui no Hospital Universitário de Brasília, cerca de 750 mil reais vão poder promover melhorias, como compras de material e reformas. O valor faz parte de um total de 49 milhões e 800 mil reais anunciados nesta semana. Os recursos são utilizados tanto na reforma estrutural do hospital, quanto na renovação e na ampliação do parque tecnológico, na compra de novos equipamentos e na substituição de equipamentos obsoletos, como, por exemplo, equipamentos de endoscopia, de ultrassonografia, para otorrinolaringologia e outras especialidades. O investimento atende instituições universitárias que cumprem metas de qualidade, desenvolvimento de pesquisa e ensino. Os repasses liberados este ano já chegam a 325 milhões de reais.